Olá pessoal, bom dia, 8 horas e 57 minutos, dia 21 de 5 de 2021. Vou fazer esta estratégia hoje, que foge um pouquinho daquela que a gente vem fazendo aí todo mês, tá? Então talvez eu não coloque aí, bom, depende de quanto atingir, aí eu coloco lá os mil reais no dia, senão eu não coloco nada para não atrapalhar a somatória lá, tá? Depois eu faço outra estratégia com o gráfico parado e vejo quanto teria dado e coloco lá, né? Acho que fica melhor, porque eu estou com vontade de fazer essa aqui hoje, tá? Vou mostrar para vocês aí. É uma estratégia bem, bem vencedora, não é todo dia que ela é boa, né? Mas, enfim, vou tentar mostrar para vocês aqui o resultado dela, aguenta aí. Então está aí na tela, com 10 contratinhos, vou pegar aqui do primeiro do mês, né? Primeiro de maio, que foi sábado. Já vamos ver o resultadinho aí até ontem, né? Porque dia 21 é hoje, tá? Então, 55.600 com 10 contratos, seriam 5.560 com 1 contrato. Isso só de 1 do 5, de 2021 até 20 do 5, hoje é 21, né? Eu já deixei 21 marcado aqui, porque eu quero deixar rolar aqui, vou deixar aqui 21 com 21, porque assim fica zerado e no fim do dia eu vejo quanto deu, tá certo? Enquanto isso, eu vou fazendo aqui, nesse gráfico, as orientações que ele mandar, e compra, venda, compra, venda, né? E etc, tá bom? Vamos aguardar o início aí, para ver o que vai acontecer. Lembrando que ela está, essa estratégia está programada para começar às 9h14, ou seja, 9h15 e terminar às 13h10, ou seja, a uma hora, né? E estou no 10R, tá bom? Ok. Vocês já estão vendo o leilão do dólar aqui, 5289,50 no momento, e já, já vai abrir. E eu não vou fazer nada, porque só vai começar, como vocês estão vendo aqui, ó, só começou aqui, ó, tá? Então, não tem nada para fazer nos primeiros movimentos aí. Vamos aguardar um pouquinho. Começou aí o mercado, tá certo? A partir dessa linha verde vertical aí. E vocês estão vendo que a coloração das velas indica também compra e venda, tá? Só que os sinais estão a partir das 9h15, como eu já falei. Então, a gente vai ter que aguardar um pouquinho. Eu posso fazer, sim, por exemplo, eu quero uma venda, quero outra venda, quero outra venda, tá? Mas eu vou acompanhar os sinais, tá bom? Depois, num outro dia, eu posso acompanhar a coloração, tá? Então, vamos dizer o seguinte, sinais são isso aqui, ó, buy e sell to cover. Sell e buy to cover, tá? Esses são os sinais que eu digo. E tem a coloração, né, que eu não preciso falar o que é, que é a cor da vela, tá? A cor do box aí, no caso. E aí fica muito simples a gente acompanhar isso, tá? Para quem não quer correr risco nenhum, né? Não tem coloração, alguma coisa, vai para lá, pelo sinal, né? Tá bom? Então, esse é um setup excepcional, como eu mostrei para vocês, o resultado disso é fantástico. E eu vou mostrar o resultado hoje ao final do dia também, tá? Aqui ainda pode ser que eu erre alguma coisa, pule alguma entrada, né? Mas lá pelo Profit, não, ele vai registrar todas as entradas, tá? Então, a gente vai saber exatamente quanto deu no dia e eu vou mostrar para vocês. Aguardando um pouquinho aí. Mais um detalhe que eu lembrei, vocês podem trabalhar no gráfico de minutos também com essa estratégia, tá? Não precisa ser no RENCO, tá bom? Funciona muito bem. Também, tá? Aí eu indico quem comprar a estratégia, eu indico qual o gráfico de minutos fica bom, qual o gráfico de RENCO fica melhor, e assim sucessivamente. Quanto ao que eu falei ontem, no vídeo de ontem, o lançamento coberto de opções, estão me perguntando aí qual é a plataforma que precisa, como é que faz. Olha, não precisa de plataforma nenhuma, você faz diretamente dentro da página lá da sua corretora, da plataforma, não da do Profit ou de qualquer outro gráfico. Você não precisa do gráfico para fazer, tá? Você pode fazer dentro da plataforma da corretora, né? E funciona muito bem, tá bom? Quem não assistiu o vídeo de ontem, vai lá, assista, entra no canal, procura o vídeo com a data de ontem. Eu tenho certeza que se tiverem interesse nesse tipo de negociação, vocês vão gostar. Eu não mostrei no Profit nem na corretora como se faz, né? Mas eu vou, depois eu gravo um vídeo mostrando isso. Mas eu explico os ganhos, né? E como são consideráveis ao longo do tempo, tá? Não é uma coisa para você ganhar hoje e amanhã, mas é uma coisa para você ir daqui a um ano, dois, três, quatro, cinco, dez anos. Então, se você tem um capitalzinho que dá para colocar lá, você vai fazer isso todo mês e você vai ganhar juros. Você vai reaplicar aquilo que você ganhou pensando num futuro, pensando numa aposentadoria para daqui a cinco ou dez anos, tá? É muito bom, dá muito dinheiro e é muito seguro. Eu ensino a fazer, na primeira vez que a pessoa for fazer, eu faço junto com a pessoa, mostro como se faz, explico direitinho, tá certo? Pego pela mão e levo a pessoa. O lucro cai na sua conta na hora, não é daqui a trinta dias. Você fez a operação, o dinheiro já entra na sua conta. Em D1, você pode sacar e fazer o que quiser com ele ou reaplicar. Você pode reaplicar no mesmo dia, inclusive. É muito fácil, tá? Eu não sei em cada corretora como é que se faz praticamente isso lá, mas em algumas eu sei. Então, dá para pegar a pessoa pela mão e mostrar. Se tiver o Profit com o módulo de opções ativado, mais fácil ainda, tá? Muito tranquilo. Aí é baba. Eu mostro, a pessoa aprende na hora, fica muito fácil. Eu gosto de fazer pelo Profit. Então, vamos lá, pessoal. Está querendo dar uma compra aí. Não sei se eu vou conseguir pegar no ponto certinho ou não. Está ficando verde. Ah, não. Perdão, perdão, perdão. Não vou fazer sem o sinal do Buy e o Celtic Cover ali, no caso. Aqui eu sei pela coloração que está querendo dar uma compra, tá? Poderia até fazer só para exemplificar para vocês aí. Mas isso pode estragar o resultado da boleta. Estragar não, porque normalmente dá certo, né? Então, vamos lá. Eu sei que... Olha lá, já foi, tá? Não deu nem tempo. Eu estava falando aqui. Não deu tempo de pegar. Talvez ainda dê, né? Vamos lá, vamos ver o que acontece aí. Fazer essa experiência. Se pegar aqui no lugar certo. Senão, eu não faço. Está em uma região de existência, né? Não, ela não entra. Não entra a minha onda. Ela entrou agora. Está aí. Vamos aguardar. Agora é aguardar, tá? Eu resolvi fazer. Eu já já volto para mostrar o resultado aí, para o vídeo não ir se alongando, tá? Atenção ali. Um pouco, né? Um pouco, né? Vou puxar para baixo aqui. Agora é aguardar um pouquinho. Um pouco, né? Um pouco. Um pouco, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esqueci aberto aqui, gente. Então o vídeo vai ficando um pouquinho mais longo. Vou pausar aqui, tá? Atenção, pessoal. Pode dar uma venda aí agora. Vamos ver se vai vir ou não. Vou fazer mais essa pela cor e as outras entram pelo sinal, tá? Tá bem atento pra pegar no ponto certo, né? Ou eu posso tentar também colocar a venda aqui, né? Dessa forma, tá? Vamos lá. Não sei se é aqui, onde vai ser. A gente vai medindo aí. Um pouquinho de paciência. Então, vai ser aqui, ó. Bom, vou pausar um pouquinho aqui. Eu volto quando estiver próximo aí. Tentar, né? Se não, eu volto e mostro a entrada, tá? Bom, vamos lá. Fui colocar a ordem aqui. Não entrou aqui. Fui tentando. E aí, consegui entrar mais pra cima. Ou seja, é melhor, né? Porque vai realizar antes aqui. Meu stop fica mais longo um pouquinho. Vamos ver se vai dar certo, tá? Guardando aí, eu volto pra mostrar o resultado aí. Vocês podem acompanhar pela boleta. Ou por aqui, pelos sinais que vão aparecer aí, tá? Atenção, tá querendo ir. Já voltei aqui pra mostrar, pegar ali. Não sei se vai, né? Mas o resultado ali, 600 reais, até que já estaria bom, né? Estou falando com 10 contratos. 60 reais, 50 reais com um contrato, né? Bom, pausando aqui, já volto. Então, tá aí, pessoal. Mais um gain. Pegou aqui embaixo. E vamos aguardar a próxima entrada agora, tá? Bom, somente agora apareceu o sinal de venda aqui, ó. Tá? Seria venda aqui, recompra aqui embaixo. Daria os 4 pontos aí, da mesma forma que eu vendi aqui e saí aqui antes, tá? Então, é isso. Agora, vamos seguir aí as orientações que aparecerem. Bom, vamos lá. Apareceu outra venda aí. Fiz a venda. Stop tá ali pertinho, né? Vamos ver se vai dar certo, tá? Mas o sinal foi dado. Vendi quase no sinal. Vendi um pouquinho pra cima. Tá me dando chance de vender pra cima, melhor, né? Mas não dá pra pensar muito, não. Que é muito rápido, tá? Tem que entrar na hora que der tempo de clicar no botão ali, tá? Guardar mais um pouquinho. Tá. inho? Tio. Tá. Tá. Tio. Tá. Tá. Tio. Vamos lá. Quando está rolando ali, eu estou fazendo outras coisinhas aqui, tá? Se tiver algum barulho aí. Eu tirei o som, mas acho que falhou alguma coisa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Atenção, vamos lá. Tá aí, pessoal. R$1.122,00. Agora às 9 horas e 39 minutos, tá bom? É esse aí o objetivo do dia, né? R$100,00 com um contrato. Aqui deu um pouquinho mais do que isso. Mas vamos levando aí. Vou fazer mais algumas coisas aí, mais algumas operações aí, tá? Mas a método do dia foi batida aí. Que não vai valer lá para a nossa somatória, né? No mês. Porque eu estou usando outra estratégia, tá? Depois, então, quando terminar o dia, eu vou olhar aqui direitinho, até meio de uma hora, quanto daria para fazer. E chegou nos R$1.000,00, meio pouquinho, eu paro e vou somar lá. Se der negativo, eu também vou colocar lá negativo com a outra estratégia. Até essa aqui está indo bem. Vocês já viram que é boa. E já está batido também a meta do dia aí, tá bom? Então, quem quiser essa estratégia, fala comigo aí. Quem tiver interesse aí em ganhar dinheiro na bolsa, está bem tranquilo de ser operado, como vocês viram aí. Vocês podem operar somente quando der o sinal de compra e venda. Ou podem operar pela cor ou por ambos, como eu fiz aí até agora, tá? Isso aí. Forte abraço a todos, um bom dia, bom final de semana também.